Então pessoal, aí pessoal, hoje a minha mãe quer matar um peru, tem muito macho na mãe, tem só uma fêmea, e eles estão brigando muito, é aquele que tem a cabeça mais roxa lá atrás da mãe agora, não dá pra ver ele, os outros são mais novos, são filhotes daquele, são filhos daquele, ela vai tentar pegar assim, se não consigo pegar, mas vamos... Daí eu vou em casa, pego a espingalha de pressão, e daí nós matamos ele com a espingalha de pressão, olha aí pessoal, ele já está desconfiado, Eu vou ter que parar de gravar, ver se a gente consegue pegar ele, se nós pegar ele eu vou mostrar pra vocês Gente, está aí o peru que nós vamos matar, ele está vivo, nós conseguimos pegar ele, encostamos ele num canto lá e pegamos, ele deve dar uns 10 quilos sujo eu acho, porque ele é bem pesado, depois de limpar nós vamos pesar ele né mãe? Aqui a água já está quente, pessoal pra pelar ele, eu vou mostrar ele mais de longe, não vou mostrar nada demais né, porque... Mesmo porque o canal eu boto lá que não é pra criança, mas mesmo assim a gente tem que cuidar um pouquinho por causa do YouTube né, tá aí, nós vamos pesar ele daqui a pouquinho pra mostrar ele... Assim sujo como ele tá, e depois limpo. Então pessoal, tá aí ó, deu 9 quilos e meio passado um pouquinho tá, eu e a mãe falamos que vivo ele dava 10 quilos tranquilo, porque ele... A gente faz um corte atrás da cabeça, então deixa ele sangrar né, até... Então vamos moiar esse bicho aí agora pra... Despenar... É, mas ele não vai caber aqui dentro? Não, não cabe, tem que botar a metade, daí virar e pegar a outra metade. Aí pessoal, o peru é... é grande. Será que já deu? É, esse lado sim, eu quero ver virar agora. Eu tinha que ajudar ali? Não... Tá gravando, deixa eu ver. Tá correndo lá? Deixa eu ver de novo... Tá. É pessoal, é pesado, por isso que... A mãe não gosta muito de matar esses bichos, que eles são muito pesados, eles crescem demais né. E fica num peso velho tremendo gente. Pega na cabeça lá no pescoço e ergue. Bota... Tá muito quente, pega um... Negócio ali... Eita... Quente gente, quente mesmo. Mas eu acho que... Pega e deixa que eu vou dar... Vou acabar agora. Acho que banhou já. Posso tirar ele já. Esse tá bom de limpar. Tá bom né mãe? Ele sai bem a pena né? Olha aí pessoal ó... Cada mão usada é... Não tem nada de pena nova né? Não. Tá na hora de limpar os bichos agora. Essa época do ano aqui... É bem legal pra limpar um... Um bicho assim de pena. É pessoal, no mercado vocês compram o peru, ele deve pesar no máximo eu acho que uns 3kg né. Esse aqui nós vamos pesar, mas ele vai passar de 5kg limpo. Vai passar longe de 5kg. Eu acho que vai chegar perto dos 6kg. Ainda mais porque ele dava 10 sujos com... Vivo ele dava uns 10kg. É capaz de dar uns 8kg. O sangue deu 9,5kg agora... Ele vai dar uns 8kg ainda. Nós vamos logo tá pesando pra vocês verem pessoal. O que tu vai fazer agora mãe? Vai sapecar o bicho. Vai sapecar o peru. É mas vai sapecar junto aí mãe. É. É isso. Ah bicha bruta. Pronto já? Tá bom. Ele não tinha muito peru mesmo. Foi bem molhado daí saiu. Pronto mãe, o que que tu vai começar a fazer agora? Eu vou dar uns taia aqui pra abrir. Mas vai começar a abrir pessoal. Primeiro tirar uns partes, senão eu não consigo abrir. Mostra dentro daqui que tem um monte de gordura mãe. Aqui ó. Aí é o papo né. Ah sei lá o que que é isso. Aí é o papo pessoal, que eles estufam quando vão. Tem gordura no redor né. Depois ela não tá mostrando como é que é. Eu vou ir lá, eu vou matar mais um. Enquanto a mãe corta esse aqui e eu despendo o outro. Demais né. Olha aí pessoal, isso aí é a gordura do bicho. Olha só, muito gordura. Isso aí é o peso né. Tá bom. O outro eu já matei, já tá lá pendurado ó pessoal. Daqui a pouco eu tô indo lá despenar aquele lá. Daí sobe só pra limpar. Ó a mãe tá chegando no papo dele aí. O que que é grande ó. É uma bolha de ar. Ele estufa isso ali. Geralmente quando ele vai acasalar ou vai brigar ele estufa o peito. É essa. É isso aí que estufa. E também tem bastante gordura ali. É muita gordura. Gordura demais sabe. Não sei como é que eu vou tirar. Aí ô mãe mostra ali. A coxa e as asas assim né. Mostra viradinho pra casa e eu consigo pegar melhor. Isso aí é o peito né. Isso aqui é o peito. Daí eu tiro o peito. A coxa. E as coxas né. As coxas é que parecem. Olha pessoal, isso aqui é uma asa. Daí eu tiro aqui. Consigo. Consigo. Tirar o. O pescoço aproveita também né. Eu aproveito hein. Pra ver. Não molho. Tem fogadinho. O dorso também é aproveitado pessoal. O dorso é muito bom pra fazer na panela. Na mãe fazer. Sim. Esse aqui pessoal é o. O bof. Como é que é o. O pulmão. O pulmão dele né. É o pulmão. Não é o. Mostra o tamanho da sambiquira. Pra quem gosta de sambiquira. Nossa senhora. Olha só pessoal. O tamanho da sambiquira. É. Esse tá. Muita gordura. Muita gordura. Não, não, não. Vou pausar mais um pouquinho. Depois nós vamos pesar ele. Tinha acabado o fogo aqui pessoal. Enquanto eu fui lá matar o outro peru. Aí eu vou pegar o outro peru. Eu botei de novo. E logo vou tá molhando esse daqui daí. Esse dali. Já tá esperando pra. Pra mim despenar ele também. Olha. Depois eu tenho que fazer com a faca dele. Eu não consigo. Mostra a gordura que ele fica. Mas dobrou o cero dele. Olha só pessoal. É puro é banho. Não dá pra comer. Quanta gordura gente. Ele tava muito gordo esse peru. É porque ele tava assim. Ele tava velho sozinho lá já. A mãe disse que ele ficou sozinho um tempo. Então daí fica. Só comendo né. Não se incomoda com nada aí. E só engorda. Por enquanto deu isso aqui ó. A mãe corta o cero dele com o facão. Que é mais. Mais fácil. Que se não depois. Só lá na fitinha pra cortar. Aí tem que sujar a fita aí. E a faca tá boa mãe? Mas tá. Ana vai. Já mexeu o dedo. Ah já cortou o dedo? Já. Acostumado com essas facas boas da mãe né. Até vou mostrar a faca da mãe aqui. De repente alguém. Ai credo. Alguém se soldariza né. E dá uma de presente pra ela. Vou mostrar a faca. De repente tem algum cuteleiro aí ó. Que quer dar uma faca pra mãe. Olha só. Gente do céu. Ela até tentou cortar o peru com isso aqui. Eu digo não mãe. Pega a minha que é um pouco melhor. Essa faca aqui pessoal. Eu tenho. Olha já faz. Uns 15 anos eu acho. Eu comprei na agropecuária do. Do pai do. Do Caíque. Do Rubens Tesc. E naquela época era bastante dinheiro. E me fazia falta aquele dinheiro. Mas eu precisava de uma faca. Eu comprei essa daí. E tem até hoje. Valeu a pena o investimento. É a faca que a Rose mais gosta de usar. Tem as outras lá. Mas ela prefere essa daí sempre. Olha aí pessoal. Só uma banha. Tu vai derreter essa banha mãe. Pra usar? Não vou. Eu vou descartar. Derrete pra ela fazer sabão mãe. Ah. Tu não quer fazer sabão? É? Não. Porque eu. Pra mim eu tenho ali. Porque tem mais um ali. Vai dar um pouco de banha também. Um pouco fora. Tá. Não faz mal. Tá. Então deixa aí. Depois. Isso dá um sabão bem bom pessoal. Uma. Uma banha assim. Limpinha né. Dá uma banha bem. Dá um sabão especial. Pode misturar aquela banha ali. Com a banha ousada né. A banha de cozinha. Daí tu. Não usa só banha velha. Pode usar um pouco de banha nova também. A água tá quase fervendo de novo. Vou molhar o peru já. Tira a mão da frente um pouquinho mãe. É. Esse aí deu sete quilos. É. Seis e meio tu falou né. Seis e meio. Olha pessoal. Não é pequeno não. Só que esses aqui são os filhotes né. Então. Ficou só um filhote lá agora. Só um peru. Eles estavam brigando muito. É isso aí pessoal. Vamos limpar esses peru. Estou esperando. Eles estão bem menor. Mas não vale a pena deixar. Porque. Eles brigam muito sabe. Aí acabam não engordando. Vira só em briga gente. Tinha um macho grande. Três macho pequeno. E uma fêmea novinha. Porque a fêmea velha. O meu pai e minha mãe acharam. Os bichos comeram ali. Acho que foi. Sei lá. Não sei se foi cachorro. Se foi algum bicho do mato. Mas pegou a fêmea aí. E matou aí. E eles acharam só o resto dela. Não tem nem comparação. Com aquele grande né. Mas. Mas são obrigado a cairnhar. Não dá para deixá-lo. É isso aí pessoal. Vamos. Esses aqui estão ruins. Esses novos aqui. Tem muita pontinha. Muito caninho né. Quem. Quem. Quem é do sítio. Costumado a limpar galinha. Pato. Peru. Essas coisas. Sabe o que eu estou falando. Um tinha menos. Mas dois tem bastante caninho. Bastante peninha nova. Está bastante complicado para tirar. Se tivesse todos que nem o grandão. O velho. Para tirar as penas. Já estava pronto. Ele é mais duro para limpar. Para cortar. Mas para tirar as penas. É o que come muito tempo da gente. Então pessoal. Esse aí. Minha mãe está tirando um pouco. Do couro. Onde tem muito. Muita peninha nova. Mas vai tirar fora. Para não ficar na carne daí. Senão fica feio né mãe. Não é. Não gosto. Tira o couro junto. Tem umas partes que é pior pessoal. Tem umas partes que tem menos. E outras partes que tem mais. Já deu essa panela aqui. Essa panela. O balde de. O balde de. Carne. E aqui pessoal. Está. Daquele um maior. Eles tem aí. Ele até podia. Talvez oferecer para alguém. Mas eles não preferem. Eles preferem pegar e criar. Para o consumo né mãe. É só para o consumo mesmo. Não dá para criar para vender. O trato está muito caro. O trato é caro. Daí se tu pedir um valor pessoal. Choraminga. Diz que não vale coisa né. Mas. Aí fica complicado. Aqui então pessoal. Tem dois peru novinho. Eu vou mostrar o peso que deu. Está ali ó. Oito quilo. Limpo. Dois peru novo. Ah. Tem o peso do balde. O balde pesa mais umas trezentas gramas. Dá quase oito quilo. E também ali passou um pouquinho. Se vocês verem ó. Está para baixo do risquinho do oito né. Então vai passar um pouquinho. Vai dar os oito quilo. Deve dar ainda. Esse aqui pessoal. É a carne do peru mais grande. Para vocês verem a diferença gente. Daí que está. Está ali ó. Ele não chegou bem bem nos sete quilos ó gente. Está bem pertinho dos sete quilos ó. Passou de seis. Deu uns seis quilos e meio né. Só um peru daí. Isso aí é limpo né. Só a carne. Fora o que foi tirado tudo de banho aí. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Isso foi um videozinho. Até curto né. Da carne ação de peru. Esse é o último que minha mãe está cortando. Esse daqui pessoal. Que era o grande. Deu. Eu mostrei para vocês ali. Deu. Sete quilos né. Quase sete quilos. Eu acho que foi isso pessoal. Está no vídeo aí. Esse daqui ó. Que era dois pequeno. Os dois juntos deram oito quilos. Então três pequeno. Vai dar doze quilos. Olha que minha mãe acabar aquele lá. E mais esse daqui. Que dá sete quilos também. O vídeo de hoje foi esse aí né. Espero que vocês gostem. Isso aqui pessoal. É o gravatar. Que a minha mãe tirou um cacho. O pessoal faz xarope. Quem quiser fazer xarope. Pode vir buscar. Porque tem mais três cachos lá. Aí ó pessoal. Se alguém quiser vir buscar. Minha mãe. A minha mãe disse que pode vir buscar. Porque ela vai dar. Tem mais três cachos né mãe. Sim. Eu vou mostrar o pé lá para vocês pessoal. Os cachos estão ali ó. Só vão ter que vir ali. Enfrentar o espinho. Para tirar né mãe. Sim. Mas tira fácil. Com a foice tira. Pois bem então pessoal. Quem sabe outra hora. Minha mãe tem um monte de pato macho. Para matar né. Sim. Outra hora que ela for matar os patos. Que eu tiver por casa. A gente vem aqui e grava né mãe. Quer dar um tchau para o pessoal. Tchau. Tchau. Ela disse tchau. Tchau porque eu estou com fome. O barilho já está arrancando. E eu não tenho almoço hoje. A mãe está com fome. Já é 15 para meio dia. Eu vou para casa também. Botar o celular da Rose para carregar. Que está acabando a bateria. Quero pedir para vocês pessoal. Se inscrever no canal. Compartilharem. Deixarem o like. E até a próxima. Tchau. Tchau.